Agradeço ao autor do requerimento, deputado Dorico Monteiro. Concedo a palavra à deputada Raquel Muniz, coautora do requerimento. Parabenizar nosso presidente por conseguir, em tão rápido tempo, trazer aqui o ministro da Saúde, o primeiro ministro que está aqui nessa importante CPI. E gostaria de relembrar a minha participação de alguns parlamentares aqui na CPI da máfia de hortas e próteses. Lembrar o ministro que foi enviado um relatório ao Ministério da Saúde e a minha cidade, no norte de Minas, Montes Claros, ela foi citada na CPI, parte da investigação feita pela Polícia Federal foi feita lá. E foi enviado ao Ministério da Saúde e solicitado para que o Denasus olhasse toda essa documentação feita por essa importante CPI e que retornasse aonde foram feitas essas denúncias para fazer a fiscalização. E o que me motivou também participar da CPI do DPVAT. Eu sou médica do trânsito, ministro, há mais de 20 anos na minha cidade. Trabalhei no CTI, atendi as vítimas e suas famílias de acidentes de trânsito. Criei aqui a frente parlamentar pela BR 251, que liga a minha cidade de Montes Claros até Salina, e é chamada de Rodovia da Morte. É esse o motivo de eu estar participando dessa importante CPI. E os colegas parlamentares, há uma unanimidade na aprovação do nosso requerimento, aliás, do requerimento do deputado Dori, que eu subscrevi, da importância do senhor estar aqui conosco, não só hoje aqui nessa audiência, mas o Ministério está acompanhando junto conosco. E aqui eu lanço até um desafio, porque tem vários funcionários aqui do Ministério da Saúde. O ministro fez essa apresentação rápida aqui e mostrou desde o que é o seguro DPVAT até a última ação aqui, o projeto de vida no trânsito, lançado em 2010. E na última página eu gostaria de lançar um desafio para que o Ministério pudesse apresentar também, junto com essa CPI, propostas também para a gente melhorar o DPVAT. E sugiro que seja sim na área da fiscalização mesmo do Ministério, porque a gente fala muito aqui na Comissão de Seguridade, Saúde e Família, da qual eu participo, no subfinanciamento da saúde, que o recurso é pouco, faz críticas com relação ao plano popular, mas a gente tem que admitir que a gente não dá conta. Então, eu acho que uma das formas é a fiscalização sim. A gente tem que apresentar propostas. E dentro dessa fiscalização, e a Polícia Federal, a Justiça, a Promotoria, já fez uma série de levantamentos que já estão de posse daqui da CPI. E, mais uma vez, eu falo que a gente tem que acompanhar esse recurso. É um recurso importante. 45% desse, talvez o maior seguro do mundo, do DPVAT, vai para o Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente tem que acompanhar, efetivamente, para onde vão esses recursos. E o presidente Michel Temer fala muito de trabalhar com os ministérios integrados. Então, parte desse recurso, a gente fala que é para usar em educação. O ministro citou aqui, a deputada Cristiane Arede, como a sua maior bandeira, a questão do trânsito. E a gente fala sempre na prevenção. E o Ministério trabalha com isso. É vacina. Então, a prevenção é essa educação. Há um acordo da gente não passar, através da nossa Comissão de Educação, a gente só pode fazer indicação de disciplinas. A gente não pode determinar que o Ministério da Educação trabalhe com disciplinas, porque cada parlamentar ia querer mandar uma na sua área. Está correto. Mas é preciso ter um esforço dos ministérios, porque a gente sabe que essa vacina é a educação para o trânsito. E a gente não consegue enxergar ela acontecendo. E eu falo que, assim, dentro da minha disponibilidade, eu vou para a via, para a BR-251, nos finais de semana, nos momentos de grande fluxo, nas férias, para fazer isso através do meu gabinete. Mas, quer dizer, parte desse recurso, 5%, é para a educação. Então, tem que ter um esforço concentrado disso. E, para encerrar, ministro, agradecer a sua visita ao Estado de Minas Gerais, em tão pouco tempo que está lá. E uma frase que eu escutei, dentro do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, na nossa capital, foi que o senhor falou que a gente tem que observar as boas práticas. As boas práticas de um hospital filantrópico, que sabe fazer captação, que sabe fazer funcionar bem, que tem o respeito da comunidade. Então, mais uma vez, eu gostaria de convidá-lo para ir no norte de Minas, onde nasceu o SUS, e que também possa ser modelo também, já que foi alvo das investigações do DPVAT, que ali também possa ser feito um esforço concentrado, não só da nossa CPI, mas também do Ministério, para que, como a gente foi modelo para nascer o SUS, que a gente possa ser modelo também para apresentar boas propostas, boas práticas também, para que, efetivamente, a gente não tenha que ver tantas fraudes no seguro DPVAT. Muito obrigada. Concedo a palavra à deputada Cristiane Aredi.